E o futuro não muito distante, a reserva mundial de água estará contaminada. A humanidade ficará deplorada, e aquele que transformará-nos em vida, terá o poder da vida. A humanidade ficará deplorada, e aquele que transformará-nos em vida, terá o poder da vida. A humanidade ficará deplorada, e aquele que transformará-nos em vida. A humanidade ficará deplorada, e aquele que transformará-nos em vida. A humanidade ficará deplorada, e aquele que transformará-nos em vida. A humanidade ficará deplorada, e aquele que transformará-nos em vida. A humanidade ficará deplorada, e aquele que transformará-nos em vida. A humanidade ficará deplorada, e aquele que transformará-nos em vida. A humanidade ficará deplorada, e aquele que transformará-nos em vida, e aquele que transformará-nos em vida. Acho que o pegamos. Negativo, 626. Sinais vitais estão normais. Extermine um fugitivo e confisque em água. Entendido. Ele não vai escapar. 626-11-19, informe. Câmbio. QG para 626-11-19. 626-11-19, respondam. Câmbio. QG para 626-11-19, respondam. QG aqui é Zaraia. 626-11-19 foram exterminados. O objetivo 2 pegou um veículo. Veículo indo para 017, marca 32. Zaraia, você tem ordens para exterminar. Extermine! Veículo está mudando o curso para 083, marca 10. Veículo está indo em sua direção, Zaraia. Contato estimado em 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Veículo está indo em 10 segundos. Quando vocês vão aprender? Não podem fazer sua própria água. Vocês têm que trocar com a companhia. Essas são as regras. Sabe o que acontece quando se quebra as regras, não sabe? Gente estúpida. Gente estúpida. Cinco dias. Cinco dias de água é tudo o que resta. E são cinco dias de muita racionalização. A decisão foi tomada por nós. Não há outro jeito. Temos que tomar o navio. Não podemos tomar um encuraçado. Tem razão. Escutem, escutem. Daqui a cinco dias, vamos começar a morrer de desidratação. Os mais velhos morrerão primeiro. Depois nós. Alguns mais jovens e mais fortes devem sobreviver. Mas sobreviverão apenas para serem escravos da companhia. Não somos soldados. Não temos a força deles. Isso mesmo. Não somos soldados. Não somos lutadores. Por isso precisamos de alguém que nos ensine. Quem? Mais quem? Quem pode ser? Só um homem. Erickson. Ele já lutou contra eles. Escolheu o homem errado. Mas por quê? Você está sofrendo junto conosco. Meu único propósito de estar aqui é de cair fora. E se você nos ajudar, talvez consiga. Não podem vencer armas com porretes. Estamos desesperados. Vocês todos vão morrer. Sem nada. Vamos morrer por causa do navio. As pessoas morrem por causa de escolhas. E você fez a sua há muito tempo. Eu sinto muito. Tem o relatório? Sim. Me dê. O nível da água está 80% acima da capacidade. Combustível a 40%. O motor, bem. Bem o quê? O conserto levará pelo menos mais seis dias. Ontem você disse dois dias. Bem, esse foi meu erro. Nós encontramos outros problemas. Erros custam dinheiro. E sabe que quando alguma coisa me custa dinheiro, essa coisa não dura muito tempo. Você tem quatro dias. Quatro dias. Droga. É impressionante. Quem é você? Eu sou Jennifer. Sou filha do Marco. E você é Erickson. Tenho um primeiro nome? Seu pai mandou você, não foi? Não, meu pai não sabe que estou aqui. Por que veio, então? Vim para falar com você. Queria conhecer você. Perdeu seu tempo. Olha, o pessoal vai se reunir esta noite. Você devia ir lá. Não estou interessado. Estamos numa época desesperadora. Nosso fornecimento de água está quase acabando e não temos mais nada para trocar. Eu vou sobreviver. Bem, talvez você sobreviva, mas e os outros? Você não se importa com eles? Por que me importaria? Ninguém se importou em me ajudar quando eu estava deitado quase morto naquela praia. Por que é tão amargo? Você não seria? Estou surpresa. Bom, acho que você se enganou comigo. Não, eu acho que não. Te vejo à noite na reunião. Não conte com isso, Jennifer. O que foi? Estou voltando do continente. Houve mais contrabando da água. Eu presumo que o problema tenha sido eliminado. Sim, mas eu acho que existe mais um. Eles não têm mais nada para trocar. Sabe, às vezes as pessoas têm mais coisas para trocar do que podem imaginar. Está me entendendo, né? Sim, eu entendi. Bom, então tome as medidas necessárias. Ele não vai nos ajudar. Não está nem aí para a gente. Ele é um rejeitado. Não, ele é um homem. Ele é um homem que está sofrendo as mesmas opressões que nós. Eu acredito que ele vai ajudar. Eu preciso acreditar nisso. Vou falar com ele. Não adianta. Você ouviu o que ele disse. É isso aí. E talvez ele tenha razão. Talvez não dê para tomar o navio. Mas quem sabe conseguimos danificá-lo. Olá, Marco. Aposto que precisa de água. Sabe que precisamos. As pessoas estão morrendo. Não vamos prolongar isto. Eu nem ia vir hoje, mas a nossa líder insistiu. O que você tem para trocar? O combustível que temos só dá para cozinhar. Quer trocar água por isso? Não temos mais nada. Nada? Eu tenho certeza que tem algo de valor aqui. E tal ela? Minha filha? Perfeito. Não trocamos pessoas. É uma zona de troca. Vamos levá-la. Não, não pode levar ele. Não, não, vai. Não, vai. Calma, calma, calma. Saindo tão rápido? Peguem ele. Vamos lá. Muito bom. São meus melhores homens. Eu não me gabaria. Você vem com a gente. Eu acho que não. Bem-vindos ao seu novo lar. Espero que gostem como gostavam do outro. Leve-os para o convés dianteiro para as festividades. Quero que aproveitem o primeiro dia com a gente. Agora, lutem! Sou eu. Você trouxe as amostras do solo? Eu acho que é o que eu estou procurando. Tenho certeza que sabe o que está fazendo. Pense nisso, Zaraia. Viver em terra de novo, com muita água doce e minerais suficientes para reconstruir uma verdadeira sociedade. É melhor estar certo. Como foi com a mina? Nós temos quatro dias. Precisamos de seis dias. Você mesmo disse. Eu sei, eu sei. Ela nos deu quatro dias. Ela não estava nada contente. Temos que trabalhar mais rápido. Trate de fazer isso. Não se preocupe. Nós vamos estar prontos. Se não, estamos mortos. Quem são eles? A garota é filha de Marcos. Muito bom. Agora ele vai aparecer com alguma coisa de valor para trocar. Por que o homem? Ele atacou meus guardas. Em vez de matá-lo, pensei que acharíamos um bom uso para um cara forte. Sim, claro. Você não está nada bem. Estou fitando ovelha. Todos nós estamos. Zaraia, está notando alguma coisa diferente em mim? Está tão linda quanto no primeiro dia em que assumiu este navio. Você é um grande mentiroso. Sabe, não entendo por que permite essas lutas. Perdemos muitos homens bons desse jeito. Toda forma de vida precisa de um ideal de liberdade. Sem isso, ela para de existir. Os trabalhadores precisam se distrair. Com Lars por aqui, não há como eles serem expressivos. Um dia ele será vencido. Todos os homens se derrotam mais cedo ou mais tarde. É da natureza deles. E quanto a você, Mina? Qual o seu ideal de liberdade? Meu ideal de liberdade? É controlar todo mundo. Agora, vem o nosso último e principal evento. A competição de três contra um vai começar. Aqui estão os três desafiantes. E agora, o primeiro e único. O homem que vocês temem. O homem que vocês adoram odiar. O primeiro e único. Lars! Lute! Lute! Vamos! É o melhor que sabem fazer! Isso é tudo que sabe fazer? Não! Não vai lá! Vai! Não vai lá! Não para não! Não! Vamos! Acerta ele! Acerta ele, rapaz! Vamos! Eu quero mais! Vamos! 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 Sente-se em casa. Olá. Olá. Sou mieiro. Doutor mieiro. Mas pode me chamar de mieiro. Sim, sim. Você é musculoso. Isso mesmo. Musculoso. É o que dizem. Quem diz? Todo mundo sabe quando tem um musculoso a bordo. Um musculoso. Mas não fica assim por muito tempo. Não, não, não. Por muito tempo. Não fica, não. Eu não planejo ficar. Não é uma atitude sadia. Nada sadia. Não, não, não. Há quanto tempo está nesse navio? Há anos. Talvez vinte. E por que fica? Por que eu fico? Ou para ganhar água e comida. É por isso. Todos aqui? Sim, sim, sim. Todos nós. Para sobreviver. Para sobreviver. Isso não é vida. Certo. Luzes apagadas em dois minutos. Hora de dormir. Quem é esse aí? Ele é um pesadelo. É um pesadelo. É um trabalhador como o resto de nós. Mas tem uma diferença. Ele é delator. Mas você não viu isso de mim. Não de mim. Ei, mieiro. Está surdo? Eu vi, Lars. Eu vou para cá. Eu vou para cá. Então, ouvi falar que você é durão. Talvez. Talvez não. Bem, e qual é a resposta? Vai descobrir. Eu sei. E eu estou ansioso por isso. Boa noite, senhoras. Ou você é muito corajoso. Ou você é muito louco. Ou os dois. Eu tenho que achar um jeito de trazer a Jennifer. Bem, você ouviu o que o Zaraia disse. Até acharmos algo de valor para trocar, ele vai mantê-la como refém. E é melhor nos apressarmos. Porque esta é a última poção de água que temos para purificar. Você não entende. Este é o jeito que a mina tem de nos pressionar. Não importa o que entreguemos para ela. Ela vai nos pressionar. Mais e mais. Até que não haja mais nada. E mesmo assim, eu acho que não vou ver a minha filha de novo. Todos nós sentimos pela sua perda, Marco. Mas temos que jogar com as regras dela. É uma questão de sobrevivência. Nós não temos escolha. Nós temos uma escolha, sim. Erickson estava certo sobre isso. Eu fiz a minha escolha. Você sabe como o pessoal se sente. Eu vou falar com o pessoal. Mas se eu tiver que ir sozinho, eu vou sozinho. Vamos lá. 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 Obrigada. E aí, vocês sabem onde é a destilaria? Vou encontrar o Marco. Peraí, pessoal. Calma. Eu não sou inimigo. Sou amigo. Tá mentindo. Pegá-lo. Nós não temos que fazer isso, tá? Claro que temos vocês, peão do Zaraia. Parem, parem. O que é que está acontecendo aqui? Ele é espião. Estava tentando chegar à destilaria. Ele não é espião, seu idiota. Ele é meu filho. Eu tentei falar para vocês. Como é que vai, pai? Não sabíamos que tem um filho. Tem muitas coisas que vocês não sabem. Nem sabia se você viria. Minha irmã está em apuros. E eu estou aqui. Vamos entrar, filho. Sabe, esse pessoal é cabeça dura, pai. Infelizmente. Meu nome é Belton. Erickson. Mike Erickson. Pra gente conhecer, cara. É o que fazemos o dia inteiro. Todo dia. É isso aí, cara. Nós fornecemos a força para as máquinas de água. Eles guardam o petróleo que tem para os motores. E ele é muito caro, sabe? É. Ouvi falar que um barril de petróleo vale tanto quanto um barril de água agora. E ouviu muito bem, meu amigo. Possivelmente mais. A água é usada para troca. E todo o petróleo só é usado para emergência. Como sair depressa se for atacado? Como ela tem um navio como este? Ela tem água, cara. Ela tem tudo. Você está em melhor forma que os outros. Eu só estou aqui há dois meses, sabe? Eu tinha meu próprio barco. Ele afundou numa tempestade. E eles me resgataram. Sorte sua. Não estou certo disso, cara. Por que o resto deles vivem assim? Vivem como animais? Espera um pouco. Eles estão presos. Trabalham muito por salários baixos. E ainda tem que comprar comida, água, roupas. Estão sempre atrás de gente pobre. Eu sinto muito, eu sinto muito. Eu não queria fazer isso. Não sabe que essa água vale mais que você? Não! Pega ele! Acaba com ele! Pega ele! Pega ele, cara! Vamos, cara, vamos! Pega ele! Vamos! Vamos lá! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Pega esse palhaço! Vamos lá! Tudo bem, cabelo. Eu vou partir você ao meio. É isso que chama de ser durão? Pega ele! Pega ele! Pega ele! Não viu dureza ainda. Mas vai vir. Estavam brigando na área de trabalho. Três dos meus homens estão fora de serviço. E a garota? Qual é a participação dela em tudo isto? Ela derrubou a água. Isso começou a briga. Homens brigando por sua causa. Quanta honra! Estou começando a achar que você é mais problema do que vale, querida. E você? Seu nome? Responda! Zoraia! Este homem tem a força de cinco trabalhadores. Não vamos matá-lo a menos que seja preciso. Mais uma vez, seu nome. Homens todos iguais. Pena. Responda! Erickson! O nome dele é Erickson. Ah, entendi. Ele defende sua honra e você defende a dele. Mas que gracinha. Por acaso ela também fala tudo por você? Fala. Só falo com pessoas que eu respeito. Parem! Deixem ele em paz. Fui eu que derrubei a água. A culpa é minha. Mas, como sempre, são os homens que pagam o preço. Não é assim que sempre foi? Lars, o que tem a dizer sobre tudo isso? Eu digo que nós lutamos. Se eu ganhar, eu fico com ela. Excelente ideia. Entende o que eu digo, querida. Quantos homens nós temos? Nós, talvez mais um ou dois. Está brincando, certo? Não, eu queria estar brincando. Eles desistiram. Esta é a única esperança. Não sabem disso? Eu acho que este é o problema. Eles não têm mais esperança. Ok, então parece que é só a gente, não é? Não têm medo? Medo do quê? De alguns guardas com armas? E daí? Por onde começamos? Precisamos de um barco. De que tipo? De que tipo? Qualquer tipo. Pai, eu estava brincando. Eu até já me esqueci o que é humor. Escuta, eu encontro você mais tarde. E não se preocupe com a Jennifer. Salvaremos ela. Senti sua falta. Senti a sua também. Onde você vai? Conseguir um barco. Onde mais? Esta é uma luta até a morte. Lutem para valer. Quero ele morto. Você e eu, Erickson. Você e eu. Vem cá. Olha! Vem cá, Mr. Mike. Vem cá! Vem cá, Erickson! Vem cá. Vem cá, Erickson! Vem cá, Erickson! As pessoas vão casar aqui. Vem cá! Vem cá, Erickson! Pega-o, vai! Meu Deus, vamos lá! Acaba com ele! Acaba com ele! Acaba com ele! Levanta, Mike! Levanta! Vamos lá! Levanta daí! Vamos! Levanta ele! Cuidado aí, Nunesco! Tirem a corrente dele! Tirem a corrente dele! Vamos! Vamos! Sai daí! Sai daí! Tirem a corrente! Tirem a corrente dele! Pega ele! Aí, sai! Aí, sai! Pega ele! Pega ele! Acaba logo com essa luta! Isso é brincadeira! É palhaçada! Pega ele! Saiu! Vamos lá! Eu só quero ver! É isso aí! Luta! Pega o sangue! Não mexa, o casão! Idiota! Você só deu o tamanho de você! Hora de tomar banho! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tirem-se no lar круг, né?! É isso aí! Você e os guardas podem sair. Acho que não é uma boa ideia. E desde quanto você acha alguma coisa? Ele não vai fazer nada enquanto a namoradinha dele estiver aqui. Saiam! Tenho que admitir que estou impressionada. O que não é uma coisa muito fácil de acontecer. Então, por que você faz isso? Isso o quê? Deixe as pessoas sem água. Pelo contrário, eu sou a única fonte dela. Mal dá para eles o bastante para sobreviverem. E não os deixa tratar em água. Já não era sem tempo. Está cada vez mais difícil. Mina não é estúpida. Se ela suspeitar, estamos mortos. Eu sei, eu sei, eu sei. Como está indo? Bem, os motores estarão prontos em alguns dias, mas nós temos que agir antes que isso aconteça. E os suprimentos? Meus homens estão cuidando disso, mas não vou pegar tudo de uma vez. O que faltar, pegamos no último dia. Bom, muito bom. E o explosivo? Estou preparando neste momento. Ficará pronto. Quando o petróleo explodir, pode não destruir o navio, mas vai danificá-lo e causar distração suficiente para sairmos com segurança. Mas, assim que eu ligar isso, não pode ser revertido. Neste último dia, tudo tem que sair com precisão. E os purificadores? Serão carregados na última hora, não há outro jeito. Com precisão, Zaraia, com precisão. Não precisa me dizer, Rostock. Sem os purificadores, não seremos diferentes dos outros. Isso não é jeito de morrer. Qual é? Pense nisso, Zaraia. Árvores. Árvores verdes. E minerais suficientes para começar o império. Esse é o nosso futuro. Só o meu navio faz a água. E essas são as regras. Quebre-as. Essa parece ser a sua solução para tudo. Só para coisas que não funcionam. As coisas funcionam muito bem para mim. Sou livre para fazer o que quiser. E nenhum homem ouça me dizer o que eu posso ou não posso fazer. Tem medo dos homens? Eu não tenho medo de nada. Minha mãe inventou o processo para reajustar a estrutura molecular da água. Para transformar a água poluída ou salgada em potável. Parabéns. Construiu uma bela prisão para si mesma nesse lugar. É, Erickson. Um homem com suas habilidades. Não devia ser desperdiçado em trabalho braçal. É engraçado. Eu pensei a mesma coisa. Eu saberia... Usar um homem com seus talentos. Não estou interessado. Você poderia ter coisas com as quais nunca sonhou. Eu não tenho sonhos. Só resoluções. É um tolo arrogante, Erickson. Guardas! Pendurem esse cara... Por três dias. Ninguém pode ficar pendurado por três dias. Olha o que vamos ver. Não vamos? Mexam-se. Eu espero que você se divirta. Espero mesmo. Eu gosto disso. Não. Eu gosto de conhecer... É... Eu tenho que conseguir... Segure-se no corrimão. Nunca estive nesta parte do navio antes. Nunca. Continue. Ele disse que é médico. Isso mesmo, eu sou médico. É isso que eu sou. Sou médico diplomado. Esse cara é maluco. Não, não, eu vi-lhe tratar os trabalhadores. Por que não deixe-lhe tentar? Você e os guardas podem ir. Mas não digam uma palavra para ninguém. Claro que não. Você é médico mesmo? Sim, sim, sim. Médico diplomado. Seis anos de estudo. Médico diplomado. Diplomado. Tenho dores de cabeça. Dores de cabeça muito fortes. Dores de cabeça? Dores de cabeça. E aí? Ei, ei! Vai com calma. Quem é você? Espera aí, dá um tempo. Só sou um cara amigável aqui da vizinhança. Eu vim oferecer para vocês que trabalham muito um gole deste ótimo uísque. Bem, pessoal... Isto aqui é coisa boa. Há alguma tontura com frequência? Algumas vezes. O que é isso? Isso é uísque mesmo? Do melhor que existe. Vai. Toma um gole. Bebe. Não vai fazer mal. Isso não é whisky. Não? Então, como é ficar pendurado? Eu escolhi mal as palavras. Eu sinto muito. Está um pouco mais fácil por aqui, desde que você cuidou do Lars. Mas... não é um piquenique, sabia? Por que não nos transformamos em um? Tudo bem. Eu aceito. Está pensando em alguma coisa? Vamos, cara. Vamos! Precisamos do layout. deste navio. Isso pode ser difícil. A única coisa que eu já vi foi o Convés. Quero dizer, nem isso. Eu vi a área de trabalho do Convés. Só isso. Quem pode saber? Deixe-me pensar um pouco. O layout do navio está no camarote da mina. Miero é o único que esteve lá. da próxima vez que ele subir. Ele vai pegar o mapa. Muito bem, Kamin. Você acha que ele consegue? Espero que ele consiga. O que é? Lembra? Lembra quando você me disse que me ajudaria no que pudesse? Você falava sério? Sim, claro que eu lembro o que eu posso fazer. Preciso que você dê um recado para o Erickson. Isso é perigoso. Eu posso ser morta por isso. Está bom. Está bom. Eu posso tentar o que é. Diga que se ele puder chegar na casa das máquinas. Ora, ora, ora. Isto não é lindo? Falando de trabalho, suponho. Trocando receitas. Vocês são crautas muito mais. Uma vai ser punida. Então quem vai ser? Vai se ferrar. Uma voluntária. Vamos levar você. Espera aí, espera aí. Me leve. Eu quebrei as regras. Volte para sua cama e fique lá. Ou levo você para minha. E eu não sou do tipo gentil. 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 Saíam agora. Andem. Estão planejando uma fuga, não estão? Sim. Estava esperando por isso. Assim. E aí, pessoal? Vamos brincar um pouco! Oh, Deus! Isso. Oh, Deus! Assim. Não! Vamos! Não! 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 Vão ter que fazer o melhor que isso! Isso mesmo. Boa pressão. Boa pressão. Bem relaxante. Muito sadio. Sadio. Isso mesmo. Isso mesmo. Descanse agora. Descansar é bom. Você precisa descansar. Esqueça seus problemas. Problemas. Isso mesmo. Isso mesmo. Descanse agora. Descansar é bom. Você precisa descansar. Esqueça seus problemas. Muito bom. Muito, muito bom. Muito, muito bom. Os olhos devem ficar fechados. Ficar fechados. Boa pressão. Boa pressão. Boa pressão. Capricão! Cadê ele? Não sei. Parece que perdemos ele. Não está na tela do radar. Fique de olhos abertos. Ele tem que estar aqui em algum lugar. Onde será que ele está? O que foi? Estão procurando por mim? Está atrás de nós. É a mesma coisa. Uns dois. Não é mais. Entenda! Não é mais. Quem for pego dando água para o Erickson, perde todos os privilégios. Quem for pego dando água para o Erickson, perde todos os privilégios. Mike. Graxa das máquinas. Passe nos seus pulsos e tornozelos. Deve ajudar. Obrigado. Então, quando agimos. Belkov, escute uma coisa. Não estou pensando em tomar este navio. Eu só quero cair fora dele. Tudo bem. Depois de alguns meses neste navio, me sinto como se estivesse há 20 anos. Estou começando a esquecer como é lá em cima. O ar fresco. O mar aberto. É. Você e o mar. Eu nunca passei mais de duas horas por vez em terra. Eu também. Até ficar preso na cidade. Parece que nós saímos da mesma forma, Mike Erickson. É, parece. Não é? Você viu o Miero ultimamente? Falando do diabo... Senhoras, boa noite. Espero que tenham tido um dia saudável. Um dia saudável. Isso não é nada divertido, cara. Muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom. Miero. Você tem o layout do navio? É claro que tenho, Erickson. É claro. Onde está? O lugar mais seguro possível. Mais seguro. Vamos. De pé. O que foi? Você vai descobrir. Vamos. Mexa-se. Saia. Eu acho que o castigo não fez muito mal para você. Eu gostei. Ninguém nunca durou dezesseis horas por dia. Durante dois dias. Não. Sem as juntas ficarem fora do lugar, é claro. E eu não quero que isso aconteça com você. Não vai acontecer. Oh, sim, vai. Mais cedo ou mais tarde, vai. Por isso eu trouxe você aqui antes que aconteça. Diga o que você quer. Agora eu sou uma das pessoas mais importantes nesta parte do mundo. Se nos unirmos, tomamos os campos de petróleo. Começamos um novo império. O que você acha disso? Eu acho que você é maluca. Erickson. Posso ser sua salvadora. Ou sua executora. E você parece preferir o último. Guardas! A gente se vê. Levem esse cara daqui. O que está fazendo? Estou relaxando. Estamos arriscando nossas vidas e você ir pintando um quadro. Você devia aprender a relaxar, Zaraia. Tem muita coisa em jogo, Rostock. Se não enganarmos a Mina. Mina já está sendo enganada. Ande em frente daquela câmera. Não me seguiu. E nem vai. Eu reverti o agitador controlando o campo parascópico dos sensores infravermelhos. Onde eles costumavam sentir e rastrear o calor. Agora eles apenas sentem. Não. Rastreia o movimento? Precisamente. Fez isso com todas as câmeras do navio? Só aquelas nas áreas em que nós precisamos. Se eu ajustasse todos os equipamentos, Mina saberia. Você é um gênio, Rostock. É um louco, mas é um gênio. Agimos amanhã. Mais uma coisa sobre Mina. Se ela viver, vai nos perseguir pelo resto de nossas vidas. Não se preocupe com a Mina. Vou cuidar dela pessoalmente. 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 Não consegui ir. Você já fez o suficiente. Não é hora para começar com o sentimentalismo, pai. Filho. Isso não vai ser brincadeira. Vai ser muito perigoso. Eu sei que vai ser perigoso. Por isso estou aqui. Jennifer precisa de mim. Não vou decepcioná-la. Além do mais... Adoro isso. Vou me sentir melhor se você levar isso. É o meu amuleto da sorte. Um abridor. Lembra quando tomava aquelas garrafas de água gelada? Usava isto para abrir. Não vejo um desses há muito tempo. Muito tempo. Qual o plano para hoje? Eu ainda não tenho. Por quê? Na hora eu vejo. Me faz um favor. Quando ouvir a Jennifer... Diga que eu me importo. Ela vai entender. Claro. E quando as coisas começarem a acontecer... Esteja pronto para agir. Fazer acontecer. Sadio. Muito sadio. Quero que ele fique pendurado pelas próximas 24 horas. Você entendeu? Isso só facilita o meu trabalho. Jennifer. Vem aqui. Vai acontecer hoje. O quê? Nossa fuga. Mike pediu para dizer para você... que ele se importa. Sabe o que isso significa? Sim, eu sei sim. O que ele vai fazer? Eu gostaria de saber. Você sabe que ele não é muito de falar, não é? Sei exatamente o que quer dizer. Fique de olhos em mim. E esteja preparada para tudo. A qualquer hora. Está bem? Rápido. Rápido. Não temos o dia todo. Temos que chegar o mais perto possível... para eu poder subir a bordo. Você fica aqui. Não, eu vou com você. Alguém tem que tomar conta deste barco... se nós vamos fugir, certo? Eu acho que tem razão. Não se preocupe com nada. Ok? Confie em mim. Mandou-me chamar? Mandei. Qual é a situação? Os tanques de água estão numa capacidade de 100%. E os motores? Estarão prontos amanhã, como prometido. Cuide para que fiquem, porque vamos sair daqui o mais rápido possível. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa no ar, Rostock. Eu não sei o que é, mas sei que tem. Se eu ficar aqui mais tempo, eu... Nós vamos estar prontos. Bom, conto com você. Não se preocupe. Tudo vai sair como planejado. Venha. Não. 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 Não... Não. 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 . Mal posso esperar. Belcobo, o que foi? Nada demais. Descobre! Comigo! Vamos! 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 our Jaguars! Rápido. Vamos! Por aqui. Vamos logo com isso. Vem. Tem outro caminho. Rápido, rápido, vamos! Jennifer! 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 Melhor se apressar depressa e sadio. Onde é o arsenal? O arsenal, o arsenal, eu posso fazer isso? Eu posso estar aqui, por aqui. Vamos! Não podem ir mais rápido. Aqui dentro, tragam-o para cá. Rostock, vou cuidar da mina para ela, não suspeitar de nada. Isso não é necessário. É para mim. Está bem, vá, vá. Mas lembre-se, eu vou colocar a bomba no arsenal. Isso te dá menos de uma hora. Aí, pum! Eu sei. Para cá! Tragam-o para cá! Vamos, vamos, vamos! O que é? É o Rostock. O que é que tem? Vai abandonar o navio. Ele tem os purificadores. Se isso for algum tipo de piada, eu mato você aí mesmo. Não é piada. Ele quer controlar o continente. Oh, ele quer. Quer mesmo? Ele colocou uma bomba no arsenal. Vai destruir o navio. Quer destruir o meu navio? O meu navio! E como você sabe de tudo isso? Eu tenho meus informantes. O que é que você quer? O Erickson escapou. Como? Parece que ele quebrou as correntes. A culpa é toda sua, seu idiota incompetente. Você é o responsável. Pegue seus guardas, encontre o Erickson e eu cuidarei do Rostock. Deixe-se! Como vai? Bela arma. Obrigado. Erickson. Jennifer. Não olhe tão surpreso. Largue a arma ou ela morre. Zaraia vai gostar disso. Ele vai adorar. O que foi? Pensa que só os homens sabem fazer isso? Podem rir de tudo isso mais tarde. Vamos deixar para comemorar quando sairmos daqui. Vamos logo. Certo. Onde fica o arsenal? Por aqui. Por aqui. Vamos lá. Vamos lado. Varia at Breathar com footnotes. Vamos lá! Eu sou já. UTA manchmal! Não, não! Procurem nesta área. Matem qualquer um que passar por aqui. E estes homens? Que homens? Deixem-se! Uau! Dê uma olhada nisso, cara. Miero, vem cá. Isso é uma granada. Puxe o pino e jogue. Entendeu? Puxar o pino e jogar. Não, não. Espera, espera. Espera. Aqui não. Vá para o Convés. Puxe o pino e jogue. Mantenha os guardas ocupados, certo? Mantê-los ocupados, mantê-los ocupados. Mike. Você sabe o que é isso? Uau, uau. Abaixe. É uma bomba. Uma delas? Abaixe. Devagar. Devagar. Quem colocaria uma bomba? Zaria e os outros. Por que eles iam fazer isso? Não importa agora. Belkov, pegue umas armas e tire Jennifer daqui. Espere, espere. Eu vou ficar com você. Por favor. Tá bom. Mas não vá deixar que te matem. Não, eu não vou deixar, tá? Agora vá. Cadê ele? Cadê o Rostock? Ele não está aqui. Encontre-o! Larguem as armas ou ela morre. Façam o que ele diz. Você é um tulo, Rostock. Acabou. Não tem ninguém aqui para te ajudar. E você não vai sair do meu navio. Eu terei toda a ajuda que preciso quando estiver em terra. Eu terei minha própria colônia, meus próprios trabalhadores e eu vou comandá-los. Você? Comandar? Não saberia nem por onde começar. Você não passa de um pseudo intelectual fracote. Aceite, mina. Seu tempo acabou. Eu vou te ensinar a comandar Rostock. Mas primeiro vai me dizer. Seu idiota bomba! Eu te amo. Vamos embora. Jogar! Não vai me dizer. Não vai me dizer. Não vai me dizer, não vai. Não vai me dizer. Péssima vida, péssima vida! Tudo bem? Deve ser o Erickson. Ouvi muita coisa sobre você. Boas, eu espero. Não, nem todas. Mas nada de tão ruim. Sou o Rock, irmão da Jenny. Puxa, está no sangue. O quê? Não importa. Vamos. Adeus, adeus, adeus! Muito bem, garota. Jennifer! Não se preocupe. Não vai sentir saudade por muito tempo. É bom não fazer nenhuma estupidez. Um passo em falso e você morre. Você é muito bom. Você não é nada mal. Claro que não. Fica quieta aí. Falei para ficar quieta aí. Mas ele está ferido. Agora ele está morto. Detonação, 60 minutos. Desmagnetização sensoriada. Indução logarítmica. Tipo de explosivo, C12. Ele fez isso. Ele fez mesmo. Onde está a Jennifer? Não sei. Não temos muito tempo. Tem uma bomba a bordo que vai explodir a qualquer momento. Agora o que você diz? Vamos. Não temos muito tempo, queridinha. Você vai morrer. Você comprou uma passagem para o inferno. E eu vou te levar lá pessoalmente. Você é louca. É, só sim. Erickson! Nada sadio. Nada sadio mesmo. Ela vai morrer! Por que você não vem até aqui para brincar, meu bem? Espera. Dessa vez é pessoal. Se minha irmã morrer, vai ser pessoal mesmo. Ela não vai. Ajude a tirar as pessoas. Que bom que se juntou a nós. Você fez um belo show, Erickson. É melhor do que eu pensava. Mas eu tenho um grande final que você não vai querer perder. O show acabou. Use-o ou deixe-o. Para mim não tem importância. Chame de estímulo. Uma coisinha para fazer você entrar no clima. O navio vai explodir. Todos vamos morrer. Ainda podemos sair. Não é, Erickson. Deixe-a ir. Você quer a mim. Eu quero tudo! Você ainda não entendeu isso? Até você, Erickson. Você já era, queridinha. Vá para o inferno. Você está bem? Eu sinto muito. Eu tenho que ir atrás dela e acabar com isso. Mas você... Não, não, não. Vá ajudar os outros. Encontre seu pai e o Rock. Eles têm um barco. Certo? Você está bem? Vamos. Você vai ficar bem. Agora vá. Tá. Viu só, Erickson? Eu sempre consigo o que quero. Você, eu e meu navio. Era isso que eu queria. Agora entendeu por que não podia ficar com a Jennifer? Entendeu? Entendeu? É uma pena que você vá morrer. Para um homem, você é impressionante. Mas, pelo menos, eu tenho a satisfação de saber que vamos morrer juntos. Eu podia ter dado o mundo. Mas ele não é seu. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos para casa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.